Querido, pá! Seja bem-vindo ao canal, eu sou o Pastor Ranieri, você já sabe, você está no canal certo. Toda semana, dinâmica nova e uma palavra para líderes aqui no canal. E olha só esse conteúdo exclusivo que eu preparei para você, que é líder de jovens, ou quer se tornar um líder de jovens, um PDF totalmente grátis. Primeiro link na descrição. Aqui na descrição você encontra todas as minhas redes sociais. Entra lá e acesse, por lá nós temos um contato mais próximo. Combinado? E ó, não esquece, deixa o teu like aqui, o teu comentário. Eu gosto de saber de onde que as pessoas estão assistindo, a tua cidade, o nome da tua célula. Comenta aqui embaixo. Então, vamos para a dinâmica. Isaías 53, no verso 5, diz assim. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Lembrando que você pode levar qualquer versículo que se encaixe aí com a tua necessidade da tua célula, beleza? Vou usar esse copo aqui para dar um exemplo. Imagina que nós somos esse copo aqui. E de repente você foi machucado, ferido, passou por muita coisa na sua vida. Você ainda se pergunta, por que eu passei por tanta coisa? Passou, o que é um problema na vida de alguém? Olha só, é isso aqui. Talvez você olhe para você, você se encontra exatamente assim. E se eu perguntar para você, tem como usar esse copo aqui? Muitas pessoas vão falar, ah, esse copo aí é descartável, já era. Mas Deus não vê como o homem vê. Deus sara a ferida. E olha só, novamente. Aí você pode até falar, pois é, mas não é o mesmo copo. Exatamente, não é o mesmo copo. Mas ele ainda pode ser cheio. E você fala assim, tá aí essas dobras, essas marcas que ficaram nesse copo. Isso aqui são as cicatrizes. Deus vai curar as tuas feridas, mas vai permitir que as tuas cicatrizes estejam para mostrar o quanto você foi capaz de vencer e superar qualquer obstáculo. Por isso, cada vez que você olhar para uma cicatriz na sua vida, lembre, eu venci, então eu sou capaz de superar mais esse obstáculo que está aqui na minha vida. Leva essa dinâmica lá na tua cela, no teu pequeno grupo, compartilha e não te esqueça de me seguir lá nas redes sociais. Um abraço, até semana que vem.